Agora você confere as vagas de emprego no nosso quadro Oportunidades. O Cine de Anchieta está com 23 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, auxiliar de pessoal, auxiliar de produção, caldeireiro, churrasqueiro, eletricista predial, mecânico, pedreiro de acabamento, pintor predial, pizzaiolo, técnico de eletrotécnica, torneiro mecânico e vendedor interno. O Cine de Anchieta funciona de segunda a sexta das oito da manhã às cinco da tarde. É preciso levar currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 2835363488. Uma fábrica em Iguape está com vagas abertas para auxiliar de produção noturno. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.dnaformulas.com.br. A Prefeitura de Guarapari está com processo seletivo para auxiliar de saúde bucal. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 13, na Secretaria Municipal de Saúde, das nove da manhã às quatro da tarde. Para se inscrever, o candidato precisa ter registro no Conselho Regional de Odontologia. A Prefeitura de Guarapari está com concurso público aberto para o preenchimento de 72 vagas. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de maio pelo site www.institutoconsulplan.org.br. O programa a qualificar é esse, está oferecendo 10 mil vagas em cursos online gratuitos. Para se inscrever, é preciso ter mais de 16 anos e acesso à internet. As oportunidades são para os seguintes cursos. Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Creche, Educação Especial e Inclusiva, Maquiagem, Inglês Básico, Recepcionista, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Word e Excel. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de abril através do site www.qualificar.es.gov.br. O programa CNH Social está com 3.500 novas oportunidades para quem deseja obter a carteira de habilitação. As vagas são para obter a primeira CNH, além de adição ou mudança de categoria. Para participar, é preciso estar ativo no Cadiônico. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 14, através do site www.detran.es.gov.br.